Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom de Alegria. Hoje você vai saber quais os benefícios que a dança holística traz para o corpo e a mente da turma que já chegou na terceira idade. Relaxa o braço, solta o corpo. Fechou a base, alonga, solta a respiração. Problemas como a timidez podem ter os efeitos amenizados através da dança. É porque eu era muito tímida e eu nunca tive a oportunidade de dançar em baile, de coisa assim, por causa da minha altura. A dança holística para mim é uma dança completa, porque além de mexer com o corpo e a mente, ela tirou a minha timidez. Então, como aqui era uma coisa de grupo, eu achava que poderia soltar também. Uma ajuda valiosa para esta turma veio através da dança holística. É uma dança que eu vou trabalhar totalmente o corpo, não só os movimentos do corpo, como também o automatismo, a flexibilidade, a coordenação motora, a socialidade, porque a pessoa, o aluno, a aluna, no caso, ela vai ficar mais social. Trabalhar não só o corpo, mas a mente e espiritualmente ela vai ficar de bem com a vida, né? Que é muito importante. Eu era muito dura e eu consegui me soltar mais. Eu fiquei mais alegre e eu tive mais facilidade de ter o convívio com os colegas, que eu era mais parada, ficava sempre me escondendo lá atrás. A dança holística pode ajudar quem já chegou na terceira idade. E é uma forma eficaz e prazerosa de proporcionar bem-estar. Ela ajuda na coordenação do corpo. Fisicamente, assim falando, o que acontece? A flexibilidade aumenta, os músculos, eles tornam mais, né? Com mais força, a força muscular, essa é a parte física. O sistema todo, ósseo muscular, ele funciona melhor, diminui as dores, diminui o estado de tensão, melhora essa atividade mental, porque você vai começar a raciocinar melhor. Porque a música, ela interage bem, com a harmonia de todo o nosso corpo. E não foram só essas mulheres que se beneficiaram desta técnica. Nesta turma, os efeitos de bem-estar já podem ser sentidos por outros alunos. A dança holística, ela exige atenção. A atenção dos passos, a gente tem que olhar para a professora, prestar muita atenção. E isso ajudou muito a mente da gente. O benefício de mexer o corpo, os meus joelhos voltaram a não ter mais problemas, eu fico mais com flexibilidade, o corpo tem movimentos maiores. Então, todos eles, é um benefício que a dança holística me tem trazido. Acho que melhorou os meus movimentos, através desse trabalho de articulação alegre, que a gente nem nota que está fazendo. Equilíbrio, conscientização corporal, coordenação motora, flexibilidade, tudo isso é fundamental para a autonomia e qualidade de vida do idoso. Imagina quando esses ensinamentos estão unidos à dança. A dança é uma ótima forma de manter a saúde do corpo e da mente. Aproveite, libere as energias do seu corpo. Hoje em dia, eu me rejeverei, sou chefe de família, da manhã que eu amei.